O amor de Deus que vira não, traduzirá maior que o mar, maior que o céu Jamais alguém compreenderá ao pecador em aflição Seu Filho Deus entregou a sofrer dor de olho à mão e as culpas lhe perdão Suplime amor, amor de Deus, oh maravilha Seu Filho Deus entregou a sofrer dor de olho à mão e as culpas lhe perdão Seu Filho Deus entregou a sofrer dor de olho à mão e as culpas lhe perdão Seu Filho Deus entregou a sofrer dor de olho à mão e as culpas lhe perdão Seu Filho Deus entregou a sofrer dor de olho à mão e as culpas lhe perdão Seu Filho Deus entregou a sofrer dor de olho à mão e as culpas lhe perdão Eternamente Adeus Adeus iremos louvar Adeus iremos louvar Adeus iremos louvar Adeus iremos louvar É que nunca tá me importando